Bom dia, meninas! Hoje nós vamos aprender a encher a bobina de uma máquina industrial, de uma forma muito simples, ó. Nós temos aqui, então, o cone de linha, né, o qual nós já passamos aqui por trás, trazemos essa linha aqui pra frente, aí agora nós vamos pegar a ponta desta linha, certo? E vamos passar aqui. O ideal é que quando você for costurar uma determinada roupa, você já deixe essa parte dessa bobina aqui pronta, pra que ela vá enchendo enquanto você vai costurando, tá? Bom, você passou aqui, aí agora você tem que encaixar aqui a linha, tá? Passou aqui por dentro, aqui a linha, ó, ela ficou bem firme, aí a gente vem e traz, aqui já vai tá a sua bobina, ó, sua bobina já vai tá sendo encaixada aqui, certo? Aí a gente vem e enrola aqui, ó, uma, duas, três, quatro vezes, beleza? Aperta esse pra frente, ligou a sua máquina e começa a costurar e automaticamente a sua bobina vai encer, ó. Ela encheu, na hora ela já para, aí basta você cortar essa linha, cortou a linha, tirou, prontinho pra que você possa colocar e começar a costurar. Essa foi a primeira dica de hoje, meninas. Um grande abraço, beijinhos, Raquel.